Ajuda! Alguém! Oi, tudo bem? Eu ouvi rugir. Rugir? Um cão? Um lobo? Não sei. Eu comecei logo a correr. Eu não... nem olhei para trás. Eu sofrei agora quando vi alguém e... agora estou no meio do nada e não tenho telemóvel. Ok. Eu tenho um telemóvel em casa. Se quiser aproveita e bebe um copo de água. É já por aqui. Ok, sim. Obrigada. Muito obrigada. Eu já te disse que tem que ser maiores, pá. Isto não dá para quase nada. Foi o que consegui. Despaixa-te lá, pá. Não foste tu que tiveste este tempo todo a correr com este calor. Pois não. Mas também não foste tu que andou a tarde toda a preparar a carne. Caralho, pau puto. Beba. 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 Beba.